Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Capacitor revela falha na Matrix. Será a prova que vivemos numa simulação? Todo mundo sabe que quando vê um déjà vu, está vendo uma falha na Matrix. Mas quando essa falha aparece num conhecimento sólido como a eletrônica, o que isso significa? Então, tome a sua decisão. Pegue a pílula verde e troque para um vídeo de pegadinha. Ou pegue a pílula vermelha e siga nesse vídeo para saber a verdade. Vamos lá? O paradoxo dos dois capacitores. Uma questão simples, mas que pode abalar toda a sua fé na ciência e na eletrônica. A questão é, olhando o circuito inicial, o da figura, com o capacitor ideal C1 de capacitância C, ligado na fonte de tensão com tensão VI, o tempo suficiente para considerar o capacitor completamente carregado. Depois, desconecte esse capacitor do circuito e coloque em paralelo com outro capacitor ideal C2 de mesma capacitância. Esse será o circuito final. A sua missão é determinar a energia armazenada em cada um dos capacitores no circuito final em relação ao circuito inicial. Vou relembrar as equações básicas do capacitor. Capacitância é igual à carga armazenada no capacitor dividido pela tensão sobre esse capacitor. A energia armazenada no capacitor é igual à metade da capacitância multiplicada pela tensão armazenada no capacitor ao quadrado. Então, a energia inicial armazenada no capacitor C1, quando ele foi carregado, é igual a 1 meio do valor da capacitância C, multiplicada pela tensão inicial ao quadrado, a tensão da bateria. Agora, vamos calcular a energia armazenada em cada um dos capacitores no segundo momento, ao descarregar o capacitor C1 sobre C2 de mesmo valor de capacitância. Que perguntinha mais boba! Todo mundo sabe que a energia se mantém. Então, a energia final será a soma da energia armazenada no capacitor C1 mais a energia armazenada no capacitor C2. É tão simples que parece uma perda de tempo tentar comprovar. A energia final é igual à energia armazenada no capacitor C1 mais a energia armazenada no capacitor C2. É só escrever as equações, não tem segredo! A tensão no capacitor C1 é igual à tensão no capacitor C2. Claro, estão em paralelo. Aqui não há dúvida alguma. Agora é só ajustar a equação da energia final, escrevendo as duas tensões com o mesmo valor. Vou chamar de tensão final Vf. Agora, somando as duas metades, tenho a equação da energia final. Mas qual o valor da tensão final sobre os capacitores? Vou precisar dessa tensão para poder relacionar a equação da energia final com a energia inicial. A tensão final pode ser tirada da equação básica do capacitor. Para isso, vou partir, considerando que a carga total nos capacitores não alterou. Então, a carga total final é igual à carga inicial, a carga armazenada no capacitor C1 ao ser ligado na fonte. Aplicando a equação básica do capacitor e isolando a carga, tenho que a carga armazenada no capacitor é igual à capacitância multiplicada pela tensão nesse capacitor. Aplicando essa equação no capacitor C1 no circuito inicial, tenho que a carga inicial é igual à capacitância C multiplicada pela tensão inicial, a tensão da bateria. A carga final distribuída nos dois capacitores é igual à carga do capacitor C1 mais a carga do capacitor C2. Simples assim, aplicando a equação da carga para os dois capacitores no circuito final, sabendo que as capacitâncias e tensões são as mesmas nos dois capacitores, resultam duas parcelas iguais. Agora é só somar as cargas de cada um dos capacitores para chegar na carga final. Não tem segredo algum? Opa! Posso simplificar as capacitâncias. E simplificar é bom! Pronto! A tensão inicial é igual a duas vezes a tensão final. Agora já sei a relação da tensão final com a tensão inicial. A tensão final é metade da tensão inicial. Depois de descarregar o capacitor C1 no capacitor C2, a tensão caiu pela metade. Parece bem lógico, não é mesmo? Agora é só substituir na equação da energia final. A tensão final vou substituir por tensão inicial dividido por 2. Vou calcular o quadrado. Tensão inicial ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Vou puxar esse 1 quarto para frente. Vou trabalhar esse 1 quarto fazendo 1 meio vezes 1 meio. Isso vai fazer a mágica acontecer. Note que esse 1 meio vezes C vezes V inicial ao quadrado é exatamente a energia inicial. Vou poder simplificar. E simplificar é bom. E cheguei na equação final. A energia final é igual à metade da energia inicial. A energia final é metade da energia inicial. Como assim? Isso é um déjà vu. Uma falha na matrix. Toda a teoria da eletrônica vai para o buraco. E sobra somente uma equação que quebra todas as regras. Uma equação que não podia acontecer. Onde foi parar a outra metade da energia? Sumiu? Alguns dizem que essa é a energia que a matrix se alimenta. Esse é o paradoxo dos dois capacitores. Questão tão simples, mas que buga todo o raciocínio lógico e simplista da eletrônica. Alguns sugerem soluções, umas mais complicadas do que as outras. Tão complicadas que é mais lógico pensarmos que estamos vivendo numa simulação. Numa matrix. Diga nos comentários a sua opinião. Diga se você conhece alguma solução para esse paradoxo. Mas não vá bugar a sua cabeça e desistir da eletrônica. A eletrônica continua fantástica. Mas agora, mais fantástica do que nunca. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!